Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Bom dia, gente. Estamos aqui na feira de solidariedade, na Paraíba. Feira de animais. E aí, tudo bom vocês aí? Tudo bom, meu irmão. E aí, Dinho, tá bom? Estou tomando café hoje. Estou tomando bola de café aqui, vai esquentar as ideias, né? E não, está por aí, não? Não, tá. Nada é gente boa demais, gente. Nada é gente boa demais, tá? Ele é candidato a veriar a verificar todo mundo, viu? Eu não tenho coragem de mandar um café desse, não, bicho. Tem nada. Vocês querem? Lá em Ribeirão, vai mandar um café. Você é covarde, viu? Ei, não. Fala direito, disse Náudio. Nossa calma te queima, né, Náudio? É. Quem quer? Quem quer? Eu não sei quem foi que deu as calma de café para nós de casa. Náudio é um homem, pô, que chegou com uma calma de café de casa, agora ele mandou para aqui ainda. Foi muito de casa. E quem é que trouxe de casa para nós? Olha, dá um cafezinho, né? Foi ele mandando tomar aí, agora, né? É? Foi ele mandando marido, não? É, quem mandou? Não, foi Ribeiro que mandou as calma de café para nós. Foi Ribeiro que mandou as calma de café para nós. Você já deu carneiro caralho. É o quê? Ele já deu carneiro caralho demais, Ribeiro, a Ribeiro não quer mais. Não quer mais comprar, né? É caralho demais. Dá aqui, ó. Dá essa bicha, dá essa bicha. Você já vai ver se que não, mas eu achei essa bicha demais, né, não? É um homem que você sabia. É isso aí. Você fez um homem, beleza? Tá bom. Tá bom. É logo cedo ainda, né? É, logo cedo. Ô, Maneto, o dia onde está a tua viajar? Onde é, Maneto? Oitava. Oitava em Mato Grosso, Paraná. Aí, passa só o tempo lá ainda. Fui, estava no Goiás, passei sete meses no Goiás, terminou o rodo no Goiás, fui para o Paraná, terminou o rodo lá e vim para casa. Passei quase um ano. Mas roda ainda para lá não? Só para o ano. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Esse aqui é o preço, não, de quanto é que está o outro bicho que chega. Não, agora sem mentira, não. Sem mentira. É só o Rio e a Manchaga, dá quanto? Dá quanto? Quanto? 600. 600. Não é bem? É, não está se palascar, hein? Fala aqui no Luiz Anjo. Tu pediu com quem pedra já as ruas, né? E essa cabrinha, não é? 1.900 eu dava a ele. Eu dava 1.900. Tudo? Não, tudo. 1.900, aí é quem disse que é? E as mais ruasinhas, não? R$3.50. R$3.50, aí. E o Zapa, diz o Zapa aí. 9.1, 35, 50, 50 e 7. Daqui a pouco eu vou mandar o Zalão que nunca bote ligou para mim, em Arendas. Está aí o pinto que eu dou o valor para ele hoje, em Arendas. Estávamos dizendo que agora quer R$2,00, cada aluno. E se é? Eu mandei o pinto de R$2,00, R$2,00. Você está daqui? Vai. Não, não. Fala nada, aí fala bem, não é tu não, isso? Nada, é uma satisfação. Eu estou no meio dos meus amigos. Primeiramente, acreditar que nós temos, nós estamos fiel. Nós gostamos de trabalhar. Nós gostamos de, é o trocadinho da gente. Não tem que matar nada. Um abraço para todos os meus amigos. Tabetinho, Taperuá, o cara do Rio de Janeiro, muitos e muitos cantos aí. Eu só tenho a agradecer, porque eu vou vender bacurinha direto. E quem quiser vender, eu acho que eu vou estar aqui. O número é 99473288. Pode chamar aqui, não tem hora para eu ir comprar, viu? No caso, eu quero ter uns poicos para vender. Ter uns poicos para vender, pode ter 200 quilos cada um, eu compro também. Sem bacurinha. Você pode ter 200 bacurinha, eu compro. E um abraço, Taperuá, uma satisfação do Inverno, hein, Taperuá. Valeu. Obrigado. Bom dia, Zé. Bom dia, Dinho, bom dia. Essa vaca aqui é a tua? Uma vaca parida com o Bezerro Macho aí, boa. Boa, boa, mansa. Pode botar o tamanho, menino, para tirar leite dela aí, bem mansinha. E o valor dela, Zé? 4 mil. 4 mil. 4 mil. É um Bezerro Macho, Zé. Bezerro Macho. Isso aí. Bezerro Macho. E de seus rapazes, Zé? 9,1, 20, 95, 87. Tem uns garrotos ali, mas é do teu irmão, né? O irmão, ele está vindo aí, aí eu, mais ou menos, eu sei o preço, né? O irmão, ele não falou para mim, deixa eu falar um preço, você chega aí, pode dizer. É, pode mudar, né? É, pode mudar, é melhor você pegar que está aí, para ele chegar. Bom, beleza. Valeu, Zé. Tá bom, tá bom, tá bom. Valim, é a partir de quanto aí, ovelha? As ovelhas aí, as quatro aí, estão pedindo 1.500. E esses poicos? Os poicos, vou dar os quatro aí para 1.500 também. E deixa o teu zap aí. 9,1, 20, 54, 85 mil. Valeu, Valim. Já está diante dos poicos aí, deixa eu ir. E aí, beleza? Ô, Valim, essa rota é de quanto? A pedida aí é 1.500, minha. Ainda dá para ver direito, mas deu para ver agora. Dois da rota é bom aí, limpo. Tem caroço, tem defeito, tem rutura. Olha, dá para ver. Arraçado e outro mais mistício, mais girolando. Deixa eu usar para uma vez. 9,1, 20, 54, 85 mil. Isso aí, valeu. Não, 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 não. Nunca vi colega meu enjeitar copo de cana aí. Aquele que estava falando de mamãe fazia, era o que mesmo? Não, aquela ali é uma... Cantoria. É o verso, é a cantoria. Eu sinto o cheiro do café que mãe fazia. Não sei não, essa aí eu não sei cantar não. E tá bom. Mas põe outras poesias aí, tá bom. Eu vou ali, depois vem aí. Luiz Anjo vem aí, Luiz Anjo, né? Deixa o Luiz Anjo chegar. É, deixa o Luiz Anjo chegar. E aí, não tem, ei, 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 ei. Fazendo o vídeo com a mão na boca, não. É, peraí, ei, não tem... Para ver se deixa essa roupa aí. Já vai com as paredes da feira. Você fica ali, foi chato dessa casa. O velho morreu. Tem nada, o chão, o rei, mas... Achei de ser o meu amigo. Aí, é, não está o chão, meu. Para fazer o vídeo, não, 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 não. Eu vou mandar calça para ele, rapaz. Porque não é quem é de fundo que morre. Para ele, você deixa de fundo. É um saco, direitinho, né? Tem nada não, mas aqui sou um homem de bem. Sou testado, não tem bigode, nem tem cabelo. O homem de bem, os cachorro cagando e ele também. Fui. Bom dia, Silvana. Bom dia. Silvana, tem um que tanto aqui? Esses garrotes são 1500. Esses garrotes são a nuvia de amorrada. A nuvia amorrada é 1800. É isso, é 700. Diz que os rapazes, senhor. 87, 351 é 7. E os garrotes a partir de quanto mesmo? 1500. A partir de 1500, né? 37, 700. Pronto. Valeu, obrigado, viu? Valeu, senhor. Valeu. E a roda. Boa, Arnaldo. Tudo bem, mandar um abraço pra quem, Arnaldo? Não, tá pedindo. Tá não. Tem o que? Tem o que? Tem o que tem associação. Tem logo, né? Bota as quantas ainda? Diz, eu botei dinheiro pra comprar. Quanto? Diz quanto eu botei aí. Rapaz, salvação de 150. Pô, eu botei 200. Botou demais. Pô, eu botei pra comprar até o que ele arrangou em hoje. Bota o preço aí mesmo. Tá vendido, Arnaldo? Não tá não. 28. E não precisa nem deixar lá no sítio, né, Ninho? Vai deixar ali na funerária só. É, 28. Não, eu vou... Vou dar o 200, tá bom? Tá não. Põe-se embora, põe-se embora. Tá vendido? Dá nada. Tá comprado, tá aberto, né? Ah, não quer, né? É. Tá vendendo a nuca. Vem lá, para dar a brava, para saber, sozinha. Oxê, não tem o carro que leva, rapaz? Você, você erra na cabeça. Oxê. Tá bravo. Esse não tá bravo hoje, né? Não tá vindo. Ele hoje tá nervoso. Não vendeu lá o rei de uma pessoa? 23. O rei de uma pessoa vendeu ao vinho. Vem de alveio, ao vinho. Vem de alveio. 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 Quantos quilos dava aquela de picuí? Qual? A unha, ó. Foi assim. Eu ia trinta. Olha. Vixe, amor. Isso dava vinte quilos. Dá vinte quilos. O rei de uma pessoa, porque ela tinha vinte quilos. Não dá pra nervoso hoje. Não dá pra bravo hoje. Eu vou em casa. Não, eu vou em casa, mas tá segura a palavra ainda. Se quiser, pode deixar lá, né, Dinho? É. Ele vai chegar lá, ele vai levar. E aí, Dinho? E aí, tá tudo bom? O cara quer comprar minha mão barata, mas barata não vai, não. Agora esse senhor vai comprar ela. Eu tô... Não sei o que é. Esses meninos. Né, meu filho? Tu quer pra criar? Bora fazer rolo ali. Então, tá de arrago? Vai negociar com o menino aí, pra você que é? Tudo bom, Dinho? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui antes de começar. Principal, né? Quem? Deixa ele nas quietas. Deixa ele nas quietas. Vai tá noite. Inácio tá caseiro, não anda mais na feira. Se ele escapar, ele tá deixando ele andar mais só, não sei porquê. Se você perder, o que danado é, você entra nele. Inácio é um cava tão bom, rapaz. O cava do Ceará veio me visitar, viu? Foi. Doido pra te conhecer, mas no dia não deu. Ele veio, ele veio de semana. Mas diz que outro dia vinha. Um ligou o outro lá de... Brejo de Areia, pra mim, pediu pra eu dar um alô. É Luciano, lá de... Peraí, calma. Manda um abraço pro cava que ele está tudo, Inácio. É, Antônio, Antônio Zé Andrade, lá em Guatulho, no Ceará. Aí, amigo aí, gosta de Nálder. Diz que Nálder... É porque ele não sabe com quem tá lidando. Não é a resenha da feira. Ele não sabe, né? Com quem tá lidando. Assim, vai, vai. Manda o chão, vamos nos alô aí. Vai? Pode ser. Pode ir? A disputa é grande. Não é que quem quiser tá do primeiro, vai. Ele não tá... Eu vou mandar um abraço pra nosso amigo Luciano, lá em Brejo de Areia. Ontem ele... Eu falei com ele várias vezes ontem no... Não enrola não, não. Manda um alô. É, Luciano, se sinta aí abraçado por todos nós aqui da feira, viu, meu amigo? E mandar um alô aí pra galera toda aqui do município de Soledade. Meu amigo Doutor, que tá aqui com a gente, né? Gente boa demais. Tirando os defeitos, o resto a gente vai enrolando. Essa aí, né? É. Aí, um abraço pra o pessoal da Caissara, da Malhadinha, Viração, Cedro. Essa galera toda. Pra nosso amigo Chico Faria, lá no Arruda. Chico tava com raiva de Deus porque eu não mandei mais um alô pra ele. Aí eu disse assim, fica as corridinhas que é demais, Chico. Ele disse, você não manda um alô pra mim, você não fala mais comigo no zap. Se sinta abraçado aí meu amigo Chico Faria, dona Maria José. Ali é um casal vinte. Não é dez, não é vinte. E pra toda a galera, hein? Eu já tô indo embora agora da feira. Um abraço pra todos vocês. E até segunda-feira, se Deus quiser e ele quer, pra entrar aqui de novo. Né, Daniel? É. Se ele quer, a gente não sabe, mas... Não, ele quer. Não, olha. Por certeza. Às vezes a gente diz, Deus quer, mas tem que ver se tá nos planos dele. Não, mas tá nos planos dele. Você não sabe não, só quem sabe é ele. Vamos plantar o bem pra colher o bem. Tu acha que ele quer que o Cabocopo um carro agora novo e vire? Não. De jeito nenhum. É tudo nos planos dele. Se for a vontade dele. É, exatamente. Se ele quer, aí ele tá na vontade dele. Eu tô confiando que ele quer que nós esteja aqui segunda. Não, ele quer que esteja assim. Exatamente. Mas é porque é complicado. Vamos plantar o bem, vamos plantar o bem pra colher o bem. Se a gente plantar o mal, vai colher o mal. É porque assim, sabe não? Aí o Cabocopo trabalha a vida todinha, aí ele não consegue comprar um carro novo. Aí ele não deixa ele ganhar um carro novo. Aí o Cabocopo de repente, insiste, insiste, ganha um carro novo à força. Ou seja, de repente, morre de uma capotada. Por isso que Deus não tinha dado, porque ele não queria a morte do Cabocopo. É mais ou menos por aí. Exatamente. Tá entendendo? É porque eu sou ruim pra discursar esse negócio. Aham. Mas vamos lá? É. Terminou? Terminei. Pode mandar abraço aí, meu amigo de Tadeu Maranhão, aí. Que é nosso amigo grande. Tá aí o Tadeu Maranhão, tá aí? É, o famoso... Diz o povo, né, Tadeu? Tá, meu Maranhão. O povo diz, o povo diz. Quem tem aqui, meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o povo aqui, ó. Vai, por cima, amigo meu. Tudo bom, Roberto? Tem mais qualidade, viu? Ele é irmão daqueles cabos que vêm de bode lá, né? É. Parece demais, né? Rio, Pilar, o irmão de Rio. É, eu comprei muito o Rio, aí, teu irmão. É, é que ele é criado assim, lá dentro do mato, aí ele fica meio, quando chega na rua, fica meio... Agora tá todo mundo... É, acuado, não sabe? Mas eu tô montando ele pra desenvolver ele. Não, eu tava ali, sabe? Aí uns cabos dizendo, pia aqui, cabos tem uma cara de pistoleiro, pra nada. Ó, isso aqui. Esse cabos tem um filho de mundo. É, sabe o que é? É, o chapéu. O chapéu daqueles cabos dos cabos, né? É, o chapéu daqueles cabos, né? É, exatamente. O chapéu daqueles cabos, né? É, é só o fogo aí de nós, é isso? Ei, isso aqui é lá, e lá a gente... Comeu muito preá, não comia esse preá? Comeu até hoje. Olha aí, tá vendo? O cabos conhece. O preá quando tirando a vinha? Ei, o preá o cabos conhece. Ele tem a cor mais rosada. O preá é forte. Você vai permitir eu falar? Deixa eu comentar o nome. E aí, o preá gostou dos mares, não? E agora que tá empestado agora, hein? E aí, ele criou-se ali dentro daquela serra, velho. Aí, quando ficou aqui na rua, era meio... Sim, mas eu disse, não, meu amigo, daqui é... E aí, nem serra lá tem, rapaz. E aí, aquela de... Mais medo, né? Eu tô em guerra, meu amigo. Nem serra tem medo. Tá vendo, gente? Tá medida do ponto aí, né? Aí, agora graças a Deus tá desenvolvendo. E eu quero que ele desenvolva mais. E aí, vim toda segunda aqui. E aí, graças a Deus, tá mais... E manda a brasa, Tadeu Maranhão. Agora, ele... Dizem que lá tem serra, não foi? Ele ia fazer uma mentira tão grande, que tu tem que ficar de calado. Tá vendo? Mas aquela serradinha, eu tô inquieto. Você não mora pra detrás? Olha aí, olha aí. Olha aí, eu já não menti, tá vendo? Mas não é Deus lá, não. Isso é mentiroso. Valeu. Bom dia, Dinha. Bom dia, Tadeu. Tudo bem? Tudo bem? Quero mandar um abraço aqui, em primeiro lugar, a Pili Liu da Resenha, que me ligou ontem. E vai lá... Tá famoso, tá famoso. Lá de Lagoa de Dentro, perto de Guarabira, ele bora lá, ele mandou... Ontem ligou pra mim. Qualquer dia, ele vem em solidar, ele vem visitar você. E, meu mano, quero mandar também um abraço também pra Minão, o homem mais grande do Brasil. Mais alto, né? Gigante, é mais alto. Grande é Deus, né? Grande é Deus, é um gigante. Dois metros e trinta e sete. Eu vi a foto, bem pequenininho em perto dele, hein? Eu apareci um anãozinho. Mandou lembrança pro povo daqui de solidariedade, quero mandar um abraço pra ele, o pessoal lá de... Tu sabe que a família dele tem muito aqui, né? Tem. O povo da Faeta. É. Aí em Assunção, o pessoal assiste muito esse canal, o pessoal da Assunção, de Itaperuá. Quero mandar pra meus irmãos lá em Rondônia também, é o Rogério, o Carlinho, lá pro povo de Manaus, pra Rodrigo Maranhão, que toda noite assiste esses vídeos. E outros pessoal também, que liga pra mim, muito obrigado pelo carinho. E vocês, vejam o vídeo do Ninão. Tá saindo o cabelo do Carlinho do Carlinho do Carlinho. Pode deixar saindo não, pai, dá entrevista assim, todo jeito. É, é o cabelo fino. O gel chegar tá duro, e se o gel... Ah, pois é, Dinho. Aí, o pessoal me liga pra mim, eu não posso atender todo mundo, né, mas se sinta abraçado o pessoal de Garaúis, Pernambuco ligou também, mandou mensagem o pessoal de de Guarulhos São Paulo também, mandou um abraço pra mim também, pra você também e agradecer o povo que assistam esse canal, esse canal é muito bom aqui as coisas aqui da região do nosso Nordeste, de Soledade Paraíba obrigado nossa amiga Inastota Inastota, que o gente está nervoso igual o Nordeste, abraçado aqui com o Nordeste esse cara o que é que vai com a gente? só traz alegria, só tira onda né tem que se acostumar esse cacharrinho que eu brinco muito com o povo, que eu tiro onda mesmo desde o começo desse canal que eu peço o meu burro é porque eu não aprendi a correr no campo se eu aprendi a correr no campo não tirava onde eu não, que a gente estava lá uma pisa eu aprendi de ser maneiro aí eu estou tirando com uns cabos aí os cabos, olha lá com meus braços aí fica tudo quietinho eu acompanhei aquelas vaquejadas lá todinha mas foi ontem lá para... não, lá eu acompanhei todinha, no começo do dia mas você arrodeou muito aqui os cabos os cabos que eu acho que deve ter ficado aperreado aqui foi no Pernambuco aquele? porque tem um sossego perreou muitos cabos mas o cabos desafiou cadê quem monta o maior cabos? foi nada não, ele pegou a vaca ontem, ele pegou mas primeiro ele tem que passar por mim para poder pegar o boi ele tem que pegar o boi aqui primeiro mas ele aperreiu os cabos eu digo, mas será que é o cabos? foi e ontem aperreia ele demais? eu saí daqui lá para ir para aquele mesmo e aperreia os outros cabos porque lá teve esse cabos e eu aperreiei tanto um que chorou eu vi esse nosso para não cantar que dói ele chorou, não vi ah, vendo? mas eles começam a vir aperreando aí eu sou nojentinho aí insisti mas eu achei bom, foi aquele menino aquele menino que aboiou é bom, né, Matheus? é um menino lá de Campina, né? eu filmei em Campina ontem, mas ele estava lá ontem com um amigo, aquele vesto terradeiro aquele, aquele, aquele é bom, né, rapaz? e uma goela, né? e um moleque inteligente e gente boa, e gente boa eu converso com muito pé converso com muito pé com muita, com muita, com muita propriedade e o cara falar do começo ao fim que nele, apoiando porque quando o cara está lendo é uma coisa mas o cara apoiando diretamente da mente é, ele vai na hora, né? é muito inteligente, tá, pensa? e pegador de boi, viu? muito inteligente, rapaz, aquele garoto tem futuro é da família Barbosa é, eu conheço aquela fazenda que você estava lá aí eu fui, eu filmo ali em Campina, né? que é o setor deles mesmo aquela fazenda ali que eles pegam por aí que eles estavam pegando por aí ali é um assentamento, né? é, aí nós fomos lá pro Pernambuco na outra semana que foi lá da, a rézinha lá foi lá ali fica de boa vista naquele lado ali é em Campina, mas fica nesse lado ali aí depois nós viajamos pro Pernambuco com eles que eles viam até os vestos eu acompanhei, eu vi tudo eu vi os vídeos de tudo aí ontem, a gente foi de novo pegaram o boi com força mas ele não estava ontem, não? ah, não, né? ontem ele não estava não porque ele foi até fora dos vestos um moleque bom de garganta é isso pois é isso aí, né? tem uns em sossego também que vai faltar botar ainda pegaram uns dois todos lá em busca de sossego tem três vídeos pra sair ainda é porque os vídeos grandes e a correria grande mas assim mesmo, né? é verdade é o trabalho que é sabe quem eu vi ontem na aldinha? aonde? ele esteve lá em casa ele está morando lá em na aldinha já no aldinha ele esteve lá em casa com a cor mas minha aqui eu fiquei encantado com o Naldinha foi? pensa com o Naldinha ou com a noiva? não, com ele porque assim, a felicidade dele, né? porque a felicidade eu gosto das pessoas que ficam felizes e eu disse isso aí eu disse, olha, Naldinha passa por donde agora você cuida que o Naldinha ciumenta, viu? não elogie não isso aí não é problema não isso aí não é problema não pra mim não existe esse tipo de coisa não olha eu quero ver a Naldinha que ele seja um filho mesmo pode acertar quando ele passou uma crise ele cansou de chegar lá em casa meia pegada aí um dia ele pediu a mim que tinha até dito que eu tinha vontade de fazer uma pesteira aí eu deixei ele não faça isso não meu filho você não é doido não aí ele sentava lá em casa tinha muito ideia ele ia lá em casa aí ele ficava aí ele disse mas sei lá até porque vire coisa e mexe é porque fica a pena que eu tenho do meu filho dos bichinhos que é tudo pegado a mim de fato que é verdade uma família quando se destrói é pobre mas Deus deu uma menina bonita e boa pessoa no campo de vida nova, inteligente é isso que a vida dá só vai dar conta de arrumar uma esposa pra eu né Tadeu Maranhão e na solta já tem a dele ele já tem a dele ele já tem a minha já está em casa graças a Deus graças a Deus a minha está em casa só que separa a gente tem a morte a gente já falou um 40 bom daquele jeito ainda primeira só que separa a nós é a morte Deus quiser mas você não arruma uma pra Luiz Angel a Luiz Angel tá pra vinha porque ela tá fazendo um tratamento de tireóis se arruma a mulher pra Luiz Angel não tem jeito de Luiz Angel segurar não mas Luiz Angel disse só que agora se ela der é só bater nos olhos a cidade daquela de guia não com isso o Luiz Angel é doidinho e depois valeu quer mandar uma alô quer mandar uma alô pra alguém quer mandar uma alô pra corminar pro meu cunhado que ele gosta muito desse jeito e aí e tu quer mandar uma alô pra alguém não quer não só mas esse aqui já estava montado aí viu e tu tem que esquecer de alguém a todo meu povo meu povo lá em Boa Vista os marinhos lá em Boa Vista os ponta toda a família tudo isso uma família só o Sampaio uma família só é tudo misturado ali tudo a família só a todos eles lá em Custanã Serra do Maracajá os Irineu os ali tudo a Serra do Maracajá tudo só minha família um abraço a todos a minha esposa tá em casa ela sempre acerta mais viva aí ela gosta de tudo ela fica brava quando eu perco tributor não desce carro ali é apaixonado demais tô vendo só que vai carregar saco vender carneiro isso é fabuloso pagasse não nem paga isso é com essa apoio Tadeu tu sei o que dizer o que siga minha página isso aí é siga minha página Tadeu Maranhão Tadeu como ele anda muito Tadeu era pra um cavaleiro educado não tem moralidade era pra ter um canalzinho não era? começa com um canalzinho aí vai canal canalzão tu procura alguém que saiba mexer é verdade eles enrola porque tá todo mundo dizendo que você tá famoso né? quem é que fala? é o povo que tá falando o pessoal me conheceu Tadeu Maranhão lá em o povo tá falando né Tadeu? é o pessoal tá falando deixa eu falar eu acho bom pronto valeu um abraço igualmente Tadeu e vamos incentivar nossos filhos e nossos irmãos lerem a Bíblia né? é o melhor caminho e se a gente tiver uma mãe que nunca leu a Bíblia que não sabe ler a gente pode botar pra ela ouvir ler pra ela né Tadeu? verdade isso é muito bom tchau obrigado fiquem todos com Deus valeu obrigado nem meu amigo não briga com as coisas de Deus não com certeza a gente tem que o nome de Deus a gente tem que zelar sem ele a gente não sou nada é verdade se inscreva no canal Dinho Universo deixa o like e compartilhe viu fiquem todos com Jesus Cristo